Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal, tá? Na dica de hoje aí, sem enrolação, eu vou estar passando para vocês para estar resolvendo um problema aí na atualização, tá? Quando vocês vão atualizar o seu Windows aí, aparece esse erro aqui, ó. Normalmente aparece essa mensagem de erro e o código é esse daqui, ó. 0x870308, tá? Eu vou estar passando umas dicas aí para vocês, tá? Então fica até o final do vídeo, tá? Porque se algumas dicas não der certo, a última dica aí também pode dar certo. Então a gente vai tentando umas dicas até uma que consiga resolver o problema, beleza? Então a primeira dica é você abrir o seu CMD aí como administrador, tá? Abrir o seu CMD, executa como administrador, beleza? Tranquilo, ele abriu aqui, ó. Eu vou estar deixando na descrição aí, beleza? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, não é nos comentários, na descrição do vídeo, os códigos no meu blog, tá? No meu site. Então vocês vão lá no meu site e vai estar todos os códigos lá para vocês copiarem, colarem e jogarem dentro do CMD. Então quando vocês pegarem o código lá, é só copiar, beleza? Copiou lá e dá um CTRL V aqui e dá um ENTER, beleza? Para cada processo que vocês forem fazer isso daqui, cada processo, aguarda o processo terminar, executa o segundo comando e assim por diante até terminar todos os comandos, tá? Eu sempre coloco os comandos no meu blog para não dar nenhum problema de restrição no YouTube, tá? Então todos os comandos eu coloco direto no meu blog lá no site. Beleza? Tranquilo? Então eu vou fechar isso aqui, tá? A outra dica é o seguinte. Você vai vir aqui, ó, no menu iniciar, tá? Configurações. Aqui em configurações você vai em atualização e segurança. Em atualização e segurança você vai vir aqui, ó, solução de problema, tá? Depois você vai clicar aqui, ó, solução de problemas adicionais. Beleza? Aqui você vai procurar por Windows Update, tá? Vamos ver aqui. Aqui já está aqui em cima já. Então você vai clicar aqui e vai executar a solução de problemas no seu Windows Update aí, tá? Isso aí também pode resolver. Então todos os comandos eles vão estar aqui no meu blog, tá? Eles vão estar aqui, ó, no meu blog. Então eu vou estar deixando na descrição aí. Vocês vêm aqui, acessam, copiam todos os comandos lá e jogam no seu CMD, beleza? Fazendo isso aí eu creio que já as primeiras dicas já vai resolver, beleza? Então essa foi a dica. Se inscreve no canal aí para ajudar nós também. E valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí